O que é a população de Campo Grande? 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 Nós vamos ter uma cidade cada vez melhor, nós vamos fazer a diferença no nosso país e vamos servir de modelo para a nação brasileira. Meu abraço e muito obrigado por essa oportunidade de estar falando com vocês. Campo Grande está feliz porque está cheio de esperança e vai vencer todas as suas dificuldades e celebrar um novo tempo para a nossa cidade. O que é a população de Campo Grande?